Música 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 Aproveita Daniel Chega aqui, já sabe né Deixa passar por vocês. E agora? Boa! 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 Vai voltar, hein? Ah, tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá grande. Teve muito bem em chão, pergadão. Vamo a boca aqui ou... Hã? Todo mundo, beija! 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 Aaaaaaaaaiiii! Aaaaaaaiiii! Levantou no banquinho, ó! Ah, vai sair da... Ah, vai sair do banheiro! Que parito! Beers! Eita! 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 Essa foto não faz! Piadinho! Piadinho! Vai de longe! Beija o outro! Lá se veja o outro! Eita! 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 Peraí! Eita! 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 Se você quer, você quer se acabeça e pega. Abre a boca! Abre o cacete! Sorri! Eita! Mamãe estava lendo uma porra aí Seja louco, caralho. Tu tem que ficar inclinado, porra, não ele. Tem que ser o contrário. Se quer ir, vai cortar de novo, ó, caralho. Não tem mais nada pra cortar de novo. Um abaixa a cabeça, porra, o outro. O primeiro, só que o Pedro tinha que passar pra o primeiro. Não, hein, manda ele passar pro primeiro, ó. O Leandro! O Leandro! É, você passa pro primeiro. O Leandro! Vai passar pro primeiro. Vamos deixar o chico. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí.